Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Fala, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Eu estou aqui para transformar a sua vida de aprendizagem, para incrementar a sua aprendizagem e para despertar o gênio que habita dentro de você, ok? Muito bem, a dica de hoje, ela é muito simples. Saiba onde você está, saiba qual é a sua situação. Coloque-se na frente de um espelho. Bom, mas e aí, professor, o que significa isso? Eu falei metaforicamente. Eu quero que você saiba, eu quero que você consiga medir exatamente a quantidade de conhecimento que você possui e a qualidade desse conhecimento que você possui. Então, seja lá o que você estiver fazendo, se você estiver se preparando para o vestibular, se você estiver se preparando para um concurso público, se você ainda estiver no primeiro ano do ensino médio e você vai fazer o seu vestibular só daqui a três anos, Se você vai fazer o seu concurso público só daqui a quatro, daqui a cinco anos, não interessa. Você vai, você, você vai tirar um raio-x do seu conhecimento atual sobre esse conhecimento que você vai precisar daqui a dois, três, quatro ou cinco anos. E como que você vai fazer isso? Você vai se dedicar, isso aqui vai exigir um pouco de esforço de você, tá bom? Você vai se dedicar a realizar entre cinco ou dez provas daquele assunto, daquele exame, daquele concurso para o qual você está se preparando. Então, se você está no primeiro ano do ensino médio, no meu chamado primeiro colegial, você vai pegar umas cinco ou umas dez provas da FUVEST, da UNICAMP, enfim, da faculdade com a qual você sonha, da UFMG, da UFRJ, sei lá, da faculdade dos seus sonhos, você vai pegar as cinco ou as dez últimas provas e vai fazer todas elas, e vai fazer todas elas. Por que isso? Porque isso vai, de alguma forma, antecipar para você tudo o que você precisa aprender. Aqui mesmo, atrás, alguns vídeos atrás, tem um vídeo assim, ó, faça uma prova antes de você começar a estudar. Muito bem, antes de você começar a estudar, na verdade, eu quero que você, nesse vídeo, na verdade, eu quero que você faça um conjunto de provas que vão medir todo o conhecimento que você precisará ter sobre este assunto. Então, isso vai criar ganchos, isso vai criar elos para a sua aprendizagem de encadeamento. Então, você fazendo cinco ou dez provas, se você fizer dez provas, você vai fazer quase mil questões. Geralmente, os vestibulares têm noventa questões, né, o Enem também. Então, você vai fazer quase mil questões. E você vai ter um panorama de tudo que você vai enfrentar pelos três anos, ao longo dos três anos do seu ensino médio. Se você resolveu se preparar para um concurso público agora, pegue as últimas cinco provas do concurso e faça as cinco últimas provas. Você vai fazer umas quinhentas questões. Ou faça as últimas dez provas. Você vai fazer quase mil questões. E, à medida que você for se preparando, assistindo aula no cursinho, assistindo aula na escola, assistindo aula na faculdade, seja lá onde for, assistindo as suas videoaulas, o que vai acontecer? Você já terá se confrontado com algum problema que, eventualmente, vai ser respondido pelo professor da sua videoaula, pelo professor do seu ensino médio, pelo professor do seu cursinho, pelo professor da sua faculdade. E isso vai facilitar a sua aprendizagem. Então, fazer cinco, fazer dez provas é um trabalho hercúleo, é um trabalho grande, é um trabalho, digamos, que vai exigir de você um certo esforço. Mas não é o fim do mundo, cara, não é o fim do mundo. Isso simplesmente vai colocar você na frente de um monte de gente e você vai ter um retrato perfeito daquela que é a sua condição. Depois de ter feito essas 500 ou essas mil questões, o que você vai fazer? Você vai tabular tudo isso. Você vai falar assim, olha, você vai fazer assim. Bom, dez questões. Cada prova tinha mais ou menos sete. Cada prova tinha sete questões de direito penal. Então, eu fiz 70 questões de direito penal. Eu fui muito bem em direito penal. Ótimo. O que eu errei de direito penal? Puxa vida, eu errei em outra questão daquele mesmo assunto de direito penal. Então, parece que esse assunto de direito penal eu não tenho domínio. Então, na hora que eu for estudar, eu vou dar mais atenção a esse assunto. Percebe? Então, depois que você faz dez questões, depois que você faz umas cinco, seis, sete, oito, nove, dez provas de um determinado concurso, você tem pra você uma espécie de caminho pré-traçado. Um caminho traçado antecipadamente, dizendo pra você, olha, aqui você não tá indo bem, aqui você tá indo muito bem, aqui você tá indo mais ou menos. Então, tendo conhecimento de como você está, isso vai facilitar a organização do seu horário depois. Porque você vai falar assim, bom, eu já saquei que direito penal eu tô muito bem. Então, talvez eu possa estudar um pouquinho menos. Mas eu percebi que de contabilidade eu tô muito mal. Então, contabilidade eu vou ter que me dedicar... Então, pra contabilidade eu vou ter que me dedicar um pouco mais. Ah, português. Português eu sou muito bom. Beleza. Então, português, eu só vou fazer a manutenção. Não, português eu sou muito ruim. Então, eu vou pegar uma gramática, fazer uma gramática do começo ao fim com todos os exercícios dela. Inclusive, essa aqui vai ser a próxima dica do próximo vídeo. Tá bom? Então, meu amigo, a dica é essa. Tente tirar um grande raio-x, uma grande tomografia computadorizada da sua condição atual fazendo essas 500, 600, 700, 800, 900, quem sabe até mil questões pra que você consiga, consiga ver de forma muito apurada e de forma muito consistente o que é que você sabe e o que é que você não sabe, para que você possa atacar cirurgicamente as suas fraquezas e fazer a manutenção daqueles pontos que são os pontos mais fortes, aqueles pontos que você já conhece um pouco mais e que você está mais seguro. Beleza? Olha só, se você gostou do vídeo, o que você tem que fazer? Inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se no canal. Aperta o sininho preto para você receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilha com seus amigos, compartilha no Facebook. E depois, não se esqueça de fazer o download do e-book Como Estudar com 72 dicas superpoderosas. É só você clicar no link que está na descrição aqui abaixo que você será dirigido para a página de cadastro. Lá você coloca o seu e-mail e depois você recebe na sua caixa de entrada o endereço do download do e-book. Finalmente, você vai começar a receber o material do Método Como Estudar. Tá bom? Grande abraço, até mais!